A maior facção criminosa, a maior facção do país, tem usado mulheres para vender drogas e tentar despistar, sabe, a investigação da polícia. Olha lá, esse é o resultado de uma operação que aconteceu ontem, aqui em São Paulo. 23 pessoas foram presas. Preste atenção na reportagem, porque é caso do Denarque, tem trafo de drogas, tem facção criminosa por trás, facção que fatorava cerca de 1 milhão de reais por semana e, claro, tinha mulheres vendendo drogas. Mulheres no mundo do crime para poder tentar disfarçar todo esse trabalho que vem sendo feito, trabalho de crimes, para a polícia não conseguir descobrir. Mas a polícia foi para cima, roda. Elas é que faziam o transporte da droga, tanto para ser embalada como para distribuição nas bocas de fumo. Sempre mulheres, com idade escolar e em bolsas e mochilas. Para não chamar atenção, usavam ônibus. Elas são maioria entre as 23 pessoas presas na zona sul de São Paulo. Todas fazem parte da mesma quadrilha. Os policiais aprenderam tanta coisa que precisaram usar até carrinhos de mercado. No total, 55 quilos de drogas foram retirados de circulação de uma só vez. Nós verificamos que havia três centros de produção de droga na zona sul. Esses centros que são modificados paulatinamente. Então, conforme o tempo vai passando, com uma certa frequência, eles são modificados de locais. Às vezes, até diariamente, eles faziam isso, essa modificação dos locais de produção da droga. A polícia acredita que o grupo abastecia 30 pontos de venda de drogas só na zona sul da capital. As investigações apontam que cada boca de fumo faturava algo em torno de um milhão de reais por semana. Em quatro meses de investigação, a polícia descobriu que a quadrilha contava com esquemas sofisticados de produção e distribuição da droga. A produção e embalagem acontecia em casas alugadas ou emprestadas de integrantes da facção. O grupo agia também fora, mas dentro de presídios. A justiça expediu 25 mandados de prisão temporária e outros 23 de busca e apreensão. Entre os presos, alguns foram pegos em flagrante, sem que tivessem mandados expedidos. Com eles, os policiais apreenderam o material usado no refino e embalo da droga e cadernos com balanços do faturamento.